Ah, Malu, eu vim correndo para saber como você estava, mas agora que eu vejo que está bem, já estou tranquilo. Mas por que, seu Lucio, o que foi? Você ainda não sabe da notícia? Não. Todo mundo no povoado está dizendo que encontraram o corpo de uma mulher do lago. Parece que morreu afogada. Ai, que horror, meu Deus. Que mulher? Mas quem? Quem é? Bom, 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 isso ainda não se sabe. O corpo está irreconhecível. E parece que essa mulher se afogou há mais de uma semana. E o corpo agora é que apareceu. Ai, meu Deus. Doutor. Oi. Eu sou a Ingrid Navarro. A mãe da Kenia Jazo, uma menina que se acidentou há pouco tempo numa motocicleta e o senhor atendeu. Eu sei, eu me lembro da garota. Pediu muito do Alvaro para servir lá. Me diga aí que eu posso ajudar. Bom, doutora que... Faz mais de uma semana que eu não sei nada da minha filha. E... Desapareceu. Assim, do nada, sem dizer nada a ninguém. Eu pensei que ia se comunicar com um conhecido, com o Gael, um rapaz que vive com o Padre Lupe no povoado. Mas ela não fez isso. E no povoado se fala de um corpo que encontraram afogado. Que... Ao que parece estar aqui. E eu queria saber se o corpo dessa mulher que... Que está aí é a minha filha. Escuta, me escuta. Lamentavelmente, é praticamente impossível identificar o corpo. Já está num estado de decomposição muito avançado. Sim, mas eu podia ser a mãe dessa garota que está aí. Então eu tenho que vê-la. Me deixa vê-la, por favor. Por favor. Escuta, eu acabei de ver o corpo. O médico forense estava lá comigo e a única marca particular que pude ver é... Bom, é um sinal que... Um sinal que fica nas costas e me dê a forma de uma lua. Então é ela, é a Tênia. Não é a minha filha. Por favor, fique calma. Sente-se aqui, por favor, Ingrid. Por favor, senta aqui. Por favor, senta aqui. Por favor, Ingrid. Respire com tranquilidade. Respire com tranquilidade para manter a clareza. Faça isso. Eu sabia, eu já sabia que algo estava errado. Não era normal que ela tivesse desaparecido assim, sem dizer nada a ninguém. Se acalme. É que eu já sabia. Não sabe. Não sabe. Pode ser que seja outra pessoa, porque tem muitas pessoas que têm sinais em todo o corpo. É que não podemos estar 100% seguros de que se trata da Tênia. Eu quero vê-la. Eu quero vê-la. Olha, eu lamento, eu lamento, mas neste momento não é possível. Temos que esperar. Doutor, se eu a vir, eu posso reconhecê-la e posso saber se é minha filha ou não. Por favor, me deixa vê-la. Não o estado em que a senhora se encontra. Pode levar um impacto muito forte, isso seria contraproducente. Por favor, eu peço ao senhor que me deixe entrar para vê-la. Eu quero ver, sim, doutor. Por favor. Daqui há outros modos de descobrir quem é. Amanhã mesmo eu vou me carregar aqui. Eu não quero esperar até amanhã, até amanhã e ficar na dúvida seu, não minha filha que está aí. Doutor, eu quero ver. Me deixa entrar. Está bem, eu te acompanho. Mas eu só te peço que respire um pouco, tá? Vem. Vem. Doutor, por gentileza, faça o favor de descobrir-la. Doutor, por gentileza, faça o favor de descobrir-la. Doutor, por gentileza, faça o favor de descobrir-la. E se vê, eu tenho tido o favor de descobrir-la. Obrigado.